É a hora da verdade É chapa ouro, oposição Carlos Eduardo é solução O glorioso terá seu torcedor Orgulhoso de novo Gritando é campeão Aos quatro ventos Todos com só sentimento Do nosso engenhão Com tantas vitórias Agora é ouro Fazendo história Escute o coração Agora é decisão É Carlos Eduardo Vota fogo campeão Escute o coração Agora é decisão É Carlos Eduardo Vota fogo campeão É ouro, é ouro Eu voto chapa ouro Eu voto chapa ouro Vote com vontade É a hora da verdade É chapa ouro Oposição Carlos Eduardo é a solução Vote com vontade É a hora da verdade É chapa ouro Oposição Carlos Eduardo é solução Carlos Eduardo é solução Vota fogo campeão Vota fogo campeão Obrigado.